Simão e Simão, um Simão que conhecia bem a graça de Deus, conhecia a fundo a graça de Deus, o homem que havia negado Jesus e que fora recuperado por Jesus na praia, no momento em que ele estava envergonhado do que havia feito, aquele mesmo Simão Pedro, que disse que não conhecia Jesus diante de uma criada que não podia fazer nada com ele, depois estava diante do Sinédrio, dizendo aos líderes judaicos, não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido, o que é que aconteceu com Simão Pedro? Jesus e a graça, Jesus e a graça, esse Simão que conhecia muito bem a graça, como é que podia admitir que um homem quisesse negociar a graça de Deus? pereça você com seu dinheiro, e aí, aquele Simão que havia ouvido o Evangelho, se impressionara com o Evangelho, parece que foi chacoalhado, porque essas questões de dinheiro e poder, creiam nisso, essas questões de dinheiro e poder vão nos seduzindo, e nós vamos adormecendo, vamos ficando anestesiados, não acontece de uma vez, e aos poucos, o coração vai sendo tomado por essas coisas, e aí precisa um chacoalhão desse que Pedro deu, e com esse chacoalhão que Pedro deu em Simão, parece que ele acordou, e aí ele responde, então orem por mim, orem por mim, para que essa desgraça não aconteça comigo, orem por mim, para que eu não me torne isso que vocês estão dizendo, orem por mim, para que eu não me torne essa coisa absurda, que vocês estão dizendo que eu posso me tornar, e lá está, Simão chacoalhado e arrependido. Bem, esse é o texto. Deixe-me fazer, então, algumas aplicações bem práticas sobre isso, está bem? Porque, como eu disse no início, eu acredito que esse texto seja um bom referencial para todos nós, sobre essas questões de termos projetos para o reino, ou termos projetos para o nosso próprio reino pessoal, algumas coisas precisam ficar bem claras, a partir do que o texto de Atos 8 nos diz. Primeiro, quais são as referências do nosso ministério? Quais são as referências do trabalho que prestamos para Deus? Poder e dinheiro ou a ética do reino? Poder e dinheiro ou os princípios do reino? Poder e dinheiro ou espírito de serviço? Simão, estava acostumado a ser poderoso, a ser servido, a ser admirado, o grande poder de Samaria, acostumado com tudo isso, mas quando ele passa a fazer parte do reino, a coisa muda. No reino de Deus, a coisa é outra. Agora, os princípios mudam, as referências mudam. Tanto que quando os discípulos, perto de Jesus, estavam discutindo quem seria o maior deles, ou quando a mãe de dois deles pede a Jesus que, ao ser instalado o reino, que o Senhor Jesus reservasse um lugar à direita, outra à esquerda para seus filhos, o Senhor Jesus pega tudo isso, chama os discípulos de lado e diz a eles, vocês sabem que os governantes, os políticos das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. O padrão não é esse, não será assim entre vocês. Vocês não são políticos, vocês não são governantes, vocês não são dominadores. Quem quiser ser importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Assim como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qualquer um de nós sabe como essas tentações nos tocam? No meu gabinete, em cima da minha mesa, eu botei lá escrito, não será assim entre vocês, para eu ler todo dia. Todo dia, quando eu chego na minha mesa, no meu gabinete, sentando atrás da mesa, naquela cadeira, com poderes de sugerir a gente que nós somos alguma coisa mais do que somos, a primeira coisa que eu leio quando eu sento na minha mesa é aquela expressão, não será assim entre vocês. Olha, eu estou gostando muito de assistir um seriado na Netflix chamado House of Cards, estrelado pelo Kevin Spacey. Kevin Spacey faz o papel de um político democrata que quer chegar à presidência da República dos Estados Unidos e move mundos e fundos para isso, sem nenhum critério, sem nenhuma ética. O mais gostoso da gente assistir House of Cards é que a gente assiste aquilo e sabe que não é fantasia. A gente assiste aquilo e sabe que aquilo acontece mesmo, se não pior. Mas tem um diálogo em que o Francis Underwood, que é o personagem do Kevin Spacey, Francis Underwood, o político, ele diz o seguinte, eu acho poder mais importante do que dinheiro, porque com poder eu consigo dinheiro e consigo todo o resto. Não foi à toa que o Clóvis Rossi, na Folha de São Paulo, escrevendo sobre um político, que dizia não aguentar mais, as agruras da vida política, perguntou, então, por que você não deixa isso? E ele respondeu, sabe-se lá, como é que eu vou conseguir viver de outro jeito? Meu filho, você não sabe o que é você não precisar nem botar a mão na maçaneta para abrir a porta. Como é que eu vou viver sem isso? Não será assim entre vocês. Qual é a referência do nosso ministério? Poder e dinheiro ou o reino de Deus? Segundo, uma segunda coisa que esse texto nos mostra, um bom começo não é a garantia de um bom final. Não é porque a coisa começou bem que ela vai terminar bem. Simão começou muito bem. Começou se convertendo, se admirando com o Evangelho, se batizando, acompanhando o Filipe na obra de evangelização, onde Filipe ia lá, ia Simão, se admirando com tudo que estava acontecendo, começou muito bem. Começou muito bem. Mas começar bem o ministério, não significa em absoluto que ele vai terminar bem. Começar bem a obra do Senhor, não significa que ela vai terminar bem. Não significa. O grande problema é que todos nós começamos sempre como publicanos arrependidos e gradativamente temos a tentação, somos tentados a nos transformar em fariseus e em pedernidos. Na parábola do fariseu e do publicano, todo mundo quando começa a vida cristã, todo mundo quando se converte, começa a vida cristã como publicano arrependido. O problema é que, em correr do tempo, a gente vai se tornando fariseu e empedernido, vai se tornando juiz dos outros, vai se tornando intolerante com os outros, vai se tornando palmatória do mundo, vai usando a igreja como tribunal da raça humana, vai se julgando ungido do Senhor, contra quem ninguém pode se levantar. E aí a gente vai passando rapidamente de publicano arrependido para fariseu e empedernido, sem a gente perceber. Temos direito de promover apenas os projetos do reino de Deus, para isso aí é que nós somos chamados, e não podemos nos desviar disso. O problema é que as coisas às vezes não terminam bem, porque nós sabemos que nós temos as nossas tendências naturais de vaidade, de orgulho, de paixões, o que somos por dentro é um cavalo de Troia. O diabo não tem nada a ver com isso. Tem um pessoal que gosta de culpar o diabo por tudo, foi o diabo, não foi o diabo, foi você. O diabo só se aproveita da oportunidade, mas é o que vem de dentro de você. Sua vaidade, minha vaidade, seu orgulho, meu orgulho, sua arrogância, minha arrogância, um cavalo de Troia dentro da gente, que abre as portas para o inimigo de fora entrar. Mas nós temos esse inimigo de dentro, somos nós, desde a queda, lutando contra a carne, numa batalha que não termina, contínua, constante. Essas nossas fraquezas é que fazem com que, às vezes, tudo comece bem e depois tudo termine mal. Nós somos os verdadeiros Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do romance do Stevenson, que em português foi traduzido como médico e o monstro. A gente é médico e, em outras vezes, somos o monstro de nós mesmos. Nós somos Dr. Jekyll quando estamos bem comportadinhos, mas há momentos em que a gente se transforma rapidinho em Mr. Hyde, por causa do que somos por dentro. Essa luta constante que o apóstolo Paulo nos alertou que aconteceria. Então, é preciso estar sempre retomando o rumo, entendem? Eu e vocês, precisamos estar sempre retomando o rumo, para não nos afastarmos demais do lugar onde devemos estar. Terceiro e último lugar, só para encerrarmos. O texto termina dizendo que Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o Evangelho, que era o que eles tinham que fazer. Pregando o Evangelho. Nós precisamos voltar a essa essência de pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo dias de evangélicos sem Evangelho. A gente já conhece o que é cristianismo sem Cristo. A gente já está cansado de ver isso. Agora, a gente está vendo evangélicos sem Evangelho. Eu fico impressionado como a negação da graça de Deus é feita hoje de maneira tão simples, tão descarada, como a Idade Média, com todas as suas superstições, invadiu a nossa época. Só que agora, através daqueles que defenderam a autoridade da Escritura. É o que o Antônio Gouveia de Mendonça, sociólogo da religião, chama de... As igrejas hoje são sindicatos de mágicos. Com os seus pajés. Com os seus curandeiros. Com os seus simãos negociando a graça de Deus. São empresas que têm um produto que se chama milagre. Tem os consumidores que são os congregados. Em troca das ofertas que fazem o lucro dessa gente. Nós precisamos voltar a pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O nome do Senhor Jesus Cristo. E o compromisso com o reino de Deus. Isso aí é que é o Evangelho. Mas deixe-me terminar contando uma história. Eu acho que também ilustra muito bem o que eu estou querendo dizer. A história, ela está no romance do Dostoiévski, chamado Os Irmãos Karamazov. Que eu considero o maior romance da humanidade. O maior romance universal. Se você nunca leu, eu sugiro que leia logo. Os Irmãos Karamazov. Há uma história contada ao monge Alios. Que foi chamada de O Grande Inquisidor. Que narra o seguinte. Antes da sua volta gloriosa à terra. O Senhor Jesus volta para checar como é que estão as coisas. Se as pessoas estão se preparando para a sua vinda. Então ele volta bem simples, humildemente, camuflado, escondido. Aí começa a passear nas ruas. Mas as pessoas o reconhecem. Rapidamente elas o reconhecem. Aí começam a sediá-lo. Começam a sediá-lo. E ele vai andando com elas. E aí daqui a pouco ele está de novo curando uma criança doente aqui. Levantando um paralítico ali. Dando visão ao outro cego. E vai ensinando a palavra. E vai refletindo com elas. E as pessoas vão rodeando Jesus. E reconhecendo. E reconhecendo. Aí passa o cardeal. Não entendam esse cardeal como um cardeal da igreja romana. Podem entendê-lo como um cardeal da igreja ortodoxa. Podem entendê-lo como um bispo evangélico. Como um apóstolo evangélico. Como vocês quiserem. Passa o cardeal. Olha o que está acontecendo. E manda seus soldados trazerem Jesus até ele. Ficam os dois sozinhos numa sala. Aí ele se vira para Jesus e diz. Eu sei quem é você. Jesus quieto. Sem falar nada. Ele diz. Eu sei quem é você. O que é que você veio fazer aqui? O que é que você veio fazer aqui? Veio estragar o que a gente está fazendo? Tudo que a gente conseguiu. Você quer estragar agora? O que foi oferecido a você. E você rejeitou. Nós aceitamos. E é o que está dando certo. Ofereceram a você prodígios para transformar pães, pedras em pães. Você não quis. Pois olha. Olha como essa gente está feliz com os prodígios que nós fazemos para elas. Ofereceram a você autoridade para você pular de uma torre e os anjos virem pegá-lo para que todo mundo aceitasse a sua autoridade sobrenatural. Você não quis isso. Mas olha como eles nos veneram. Olha como eles respeitam a nossa autoridade sobrenatural. Olha como nós conseguimos impor a nossa autoridade sobrenatural sobre eles. Ofereceram a você a glória do mundo. E você não conseguiu. Pois olha. Olha a glória do mundo que nós conseguimos. Nós coroamos reis. Nós estamos presentes no mundo inteiro. Temos riquezas. Nós temos a glória do mundo. O que não deu certo com você, deu certo com a gente. Então, por favor, retire-se. Saia. Volte para onde veio. Não estrague. Por favor, não estrague o que a gente está conseguindo. Simão. É a grande lição que o livro de Atos nos dá de que rumo o nosso ministério pode tomar até o ponto de nós acharmos que o evangelho, que Jesus, que a palavra começam a ficar incômodos. Que o reino de Deus nos incomoda porque atrapalha o projeto do nosso reino pessoal. que o Senhor nos livre disso. Que nosso projeto de reino seja sempre o projeto do reino de Deus. Ainda que tenhamos que pagar muito caro, ainda que tenhamos que perder muito, ainda que sejamos reconhecidos só como os que servem. sem títulos, sem honras, sem prodígios, sem autoridade, sem a glória, mas só como aqueles que estão servindo o reino de Deus, que afinal é o projeto que nos interessa. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Amém.